Música Hoje no Terreiro do Passo cerca de 1500 crianças formaram um enorme laço azul símbolo do mês da prevenção dos maus tratos na infância Serei o que me deres, que seja amor, é o slogan desta campanha que visa chamar a atenção da comunidade para a urgência de todos prevenirmos e combatermos os maus tratos a que muitas crianças são sujeitas, sejam eles físicos, psicológicos ou abusos sexuais. Proteger crianças compete a todos. Evento realizado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Câmara Municipal de Lisboa. Até a próxima e bem agem pelo evento. Música 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 Música